Cara, eu lembro que no meu primeiro ano na tropa, né, como aspirante, eu já tive a péssima experiência de ter um militar do meu pelotão que morreu, né, que faleceu. No caso, ele era um cabo, cara, um cabo muito bom do pelotão, muito respeitado, né, no pelotão. Os soldados respeitavam muito, cara, muito bom mesmo. E ele tava de férias, né, e nas férias ele, a casa dele ficava na zona rural, ele foi pra uma fazenda lá pra fazer um trabalho lá. Ele tava ajudando alguém da família dele, algo do tipo, e esse trabalho envolvia cortar alguns galhos numa árvore, e o fato é que um galho lá parece que foi cair em cima do amigo dele, ou do parente dele, e ele entrou na frente, empurrou o cara, salvou a vida do cara, né, só que o galho acabou caindo na cabeça dele e ele veio a óbito, né. E, pô, foi uma situação bem triste, mas ao mesmo tempo foi uma situação em que eu me orgulho muito do papel do nosso pelotão e do meu papel como comandante de pelotão, né, porque a gente foi lá na comunidade que ele morava, né, numa vilinha rural, e a nossa presença lá, né, foi praticamente o pelotão inteiro, a gente chegou lá de viatura, a nossa presença lá, né, por isso que eu sinto muito orgulho disso, de certo modo, abrilhantou lá aqueles últimos momentos, e eu sinto que aquilo reconfortou a família do nosso camarada, né, a gente, eu fico todo arrepiado de lembrar disso, né, a gente fez o cortejo ali, levou o caixão dele pro cemitério, bem simples, nós mesmos do pelotão, que cavamos ali a cova dele, na verdade a cova dele tava cavada, né, mas nós mesmos que jogamos ali, que enterramos ele, né, na cova, bem simples, a gente levou o corneteiro, fez o toque ali referente ao momento, né, mas, cara, foi um momento bem tenso, bem triste, eu tenho ainda o texto que eu fiz, né, pra ex-militar, que eu li lá no momento, e porra, eu chorei pra caramba, todo mundo chorou pra caramba, foi um momento muito triste, mas foi um momento que foi legal nesse sentido, né, porque a gente pôde prestar uma última homenagem ao nosso camarada, eu lembro que ainda em Imperatriz, no meu segundo ano de tropa, um soldado, na verdade um cabo também, do meu pelotão, o irmão dele, morreu num acidente de moto, e, cara, foi também, eu fui lá, eu sempre procurava ir nesses momentos na casa do militar, isso é um aspecto legal, das funções do oficial e do sargento, né, ter essa proximidade, pô, já tive soldado que se envolveu no acidente, eu fui lá, prestei apoio pra família, já tive, pô, soldado do meu pelotão que tava sendo ameaçado por ser militar, e a gente foi lá, fez a segurança do camarada pra ele se mudar com a família dele, né, tem várias histórias aí, com certeza, se Deus quiser você vai ser um militar e vai passar por essas coisas também, vai ter a oportunidade, né, de ser o conforto aí pro seu subordinado, de emprestar esse apoio, e esse camarada, esse cabo que perdeu o irmão, me marcou muito, porque eu fui lá na casa dele, e ele tinha chegado do Haiti, né, ele tinha ido pro Haiti alguns anos atrás, porque os 50 bis ele foi pro Haiti, não me recordo do ano, e com o dinheiro que ele juntou, ele tava com o irmão dele construindo uma casa, do lado da casa da mãe dele, e eu lembro que quando eu cheguei lá, ele me mostrou, ó, tenente, essa aqui era a casa que eu tava construindo com o meu irmão, né, a casa inacabada ainda, mas, enfim, é triste, e eu até citei isso num vídeo anterior que eu fiz agora há pouco no canal, que um capitão, um grande amigo meu, ele falou sobre essa questão de acidente de moto, né, que anualmente o exército, como um todo, o exército brasileiro, ele perde cerca de uma companhia, mais de 100 militares envolvidos em acidente de moto, né, não só porque o cara morre, mas também porque o cara às vezes fica com uma sequela e ele não pode mais ser militar, tá, e isso é muito, muito, assim, isso tem que ser mudado, cara, lógico, a moto, e eu falo isso porque eu sou motociclista também, apesar de ter um tempo que eu não tenho moto, mas quem conhece a minha história aí sabe que eu já tive moto de alta cilindrada, já viajei pra caramba, mas a moto, às vezes, ela acaba sendo o primeiro veículo ali do capo soldado, por ser, inclusive, financeiramente mais acessível, né, apesar de que hoje tá tudo muito caro, né, mas muitas vezes o capo soldado, ele busca a moto por ser mais barato, até de manter e tudo mais, só que muitas vezes o cara ali é jovem, o cara tá tendo ali os seus primeiros salários, ele tem essa moto e ele acaba se envolvendo em acidentes por excesso de velocidade, ou por estar pilotando em miliagrado, ou às vezes porque ele simplesmente se envolveu no acidente, não é nem porque ele tá errado, mas porque acidentes existem, né, e isso é muito triste, cara, eu, quando eu era oficial de dia lá no, tanto no 50, quanto aqui no 7º bis, eu lembro que quando eu ficava ali no final do expediente, vendo o pessoal indo embora e tudo mais, fazendo a revista da tropa, eu, quando o pessoal ia passando por mim de moto, eu sempre ficava mandando parar pra ver se a jugular tava apertada, né, e com o tempo foi legal, porque os militares mesmo, quando me viram que eu tava lá, já fechava a jugular, porque, porra, como motociclista eu sei que às vezes você cai de moto antes de você bater no chão, o seu capacete voa, porque você não tá com a jugular fechada, e você acaba batendo a cabeça no chão e tendo um traumatismo ou tendo uma fratura muito mais séria do que você teria se você tivesse de capacete, então, assim, cara, se você é militar, se você vai ser militar, procure orientar o seu subordinado com relação a isso, porque depois que o cara se acidenta, aí já era, cara, né, às vezes o cara sai do batalhão desesperado pra chegar em casa, porra, se você for a 70 por hora, ou se você for a 140 por hora, qual que vai ser a diferença, sei lá, se vai chegar 5 minutos mais cedo em casa, 10 minutos mais cedo, e se você se acidentar, né, minha avó falava muito assim, que é melhor chegar mais tarde em casa do que mais cedo no cemitério, não é verdade? Então, assim, cara, orienta o seu subordinado, se você é militar, se você vai ser militar, lembre-se disso que eu tô te falando aqui, porque não é uma experiência nada agradável, você vê o militar no seu batalhão, na sua companhia, no seu pilotão, ou até mesmo saber que o militar que você nem conhece, ou qualquer outra pessoa, né, lógico, se envolveu num acidente de moto, tá, ou de carro, enfim, é realmente uma coisa muito triste, a gente fica, porque isso podia ter sido evitado, né, a gente sempre fica pensando, pô, mas se eu tivesse falado mais, se eu tivesse orientado mais, será que isso não teria acontecido? Então, fica aí o aviso, né, a dica, guarda isso na sua cabecinha aí, você, futuro sargento, futuro tenente, guarda isso na sua cabecinha aí, e quando você tiver a oportunidade, oriente bem o seu capo soldado, porque é melhor você ser chato, né, e acabar de repente, direto ou indiretamente, evitando o acidente, do que você não falar pra, ah, não quero parecer ser chato, e de repente acabar tendo uma situação como essa aí, você tendo que aprender da pior forma, tá bom? Então, fica aí o aviso pra vocês sobre essa experiência que eu espero que você não tenha, e quero muito, né, que a gente consiga diminuir o número de acidentes, quem sabe, nas forças armadas. Beleza? Fé na missão, um abraço, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui também, deixa seu comentário, fala o que você achou do vídeo, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!